Caraca velho, pediu o bujão de novo, mas olha onde é que ele caiu Vocês estão vendo minha galera? Ó galera, pra vocês terem uma noção do quanto eu sou esquecida Olha o que é que eu me esqueci ontem aqui Aquela garrafinha d'água que eu tinha trazido pra mim tomar água, que ela tava congelada Mas Deus me deu pra eu não tomar essa água mais Bora galera, bora galera, décimo primeiro dia Chegando, então bora lá trabalhar Esse lado daqui galera, já tá quase todo pronto Só faz eu arrancar uns touquinhos agora Pra juntar umas últimas bolinhas que tem Pronto galera, aí eu vou pra aquele lado de lá terminar É galera, esse lado daqui eu já terminei já Agora é só mais tarde vir tocar fogo nessas coivarinhas Quando é só esquentar Agora eu vou começar lá do lado de lá É minha galera, hora da agulhinha Não trouxe copo, vai assim mesmo Galera, agora eu vou ir ali e colar um ganchinho que eu vi Porque eu vi onde vocês viram, né? Que quebrou E olha, ainda tem isso aqui pra encoivarar O bloco de água Olha aqui galera Olha aqui galera E deu o ganchinho lá, vamos voltar pra trabalhar Deixar a foice galera, e um chadeca aqui Que amassar eu vou vir colocar fogo quando é só esquentar Nessas coivara Aí qualquer coisa já Não manda trabalhadinho Então deixa aí É só o bujão d'água Galera, décimo primeiro dia terminado E é isso aí Cuida Ó Cal